VOLTAMOS! Ai meu Deus! Acordei! Onde estou? Onde estou? Não tem música nenhuma, só o suvento. Ai meu Deus! Quem é você? É ele! Ash, é você? É o Ash! Não quero falar com você. Pontinhos, pontinhos, pontinhos. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Que símbolo! Ai meu Deus! É o Red? Quem é ele? O Pikachu! Que Pokémon lixo! 88! Nossa! Que Pokémon lixo, Pikachu! Calda de ferro em você! Para de ser teu lixo! Não! Ae! Habilidade do saco peludo! Quando está nevando, quando está tendo granizo, ele aumenta a invasão dele. Também erra mais que o seu oqueiro! Vai matar! É o Pikachu! Ae! Falta uns! Essa é a nossa batalha final pessoal! Falta uns! É o episódio final esse! Mas vai ter um bônus depois! Segredo! Vai ter um bônus depois! Mas esse é o episódio final da nossa aventura! Uhu! Ae! Uhu! 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 Ae! 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 Eu não confio em você! Vai na fé! Vai logo! 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 Vai da cima! Vai! Sai logo! Que que... Se der Quick Kick Law, o que que você vai fazer? Eu vou achar bom porque deu! Não! Você vai ter que fazer alguma coisa se der Quick Kick Law! Que vai ser cagado até demais! Eu vou... Você vai dar um beijo no Daniel! Eu vou ficar na janela falando que o Daniel é gay! Não! Não faz não! Ah! Não foi! Tudo bem! Mas pode gritar mesmo assim! É! Daniel é gay! E agora, José? Culpa do Dioguinho ou eu perdi igual a pé? Separei depois! Tem mal voo aí! Tem um monte pra se sacrificar! Quem? Deixa o Camarraio da Vivo! Deve ser útil! Por causa do Intimidate! Quem eu coloco! Colocou boa! Joana? Eu acho que um Gross Combat! Não! Acho que Joana... A Joana talvez mate! Acho que ela mata! Mas alguma hora acho que vai ter que recuperar o Ampere! Não! Tudo bem! Mas seja mais pra frente! Porque tem o Charizard também! Tem o Zanizard! Mas a Joana mata agora! O Gross Combat! Mano! Eu to seguindo o Dioguinho! Eu to seguindo as dicas do Dioguinho! Só to vendo depois! Mata nada! Miguinho! Vai usar o Enduro! Vai usar o Enduro! Mas o Rei vai matar! Ah! Mas vai levar um Prizartinho! Vai levar um Crítico! Eu acho que... Eu só acho que eu nunca mais ouvi o Dioguinho! Só acho! Ei! 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 Opa! Opa! Dioguinho! Opa! Menino é o mestre! Menino é o mestre dos jogos! Pelo menos deixou perfeito pra usar a Full Restore! Sem desperdício! Troca! Botar o Balboa! Que Balboa! Cala a boca! Eu não vou seguir suas guias! Fica na sua aí, menino! Você tem evasão ainda! Zanizard! Primeiro eu vou recuperar a Joana! Ela sofreu por causa de você! Suento de jogante! Suento de control! Silencio! Ser inferior! É! Você mesmo! Aí! Aí! Balboa sobrevive! É! Eu acho que é meio impossível de sobreviver! Aí! Enfraqueceu! Ae! Atinou tipo 16 minutos! De vida! Sei lá! Yes! Saco peludo! Ei! Daniel! Saco peludo! É! Saco peludo! Rockslade! Pá! Ele vai morrer antes! Ele vai morrer antes! Será que Piru Pion? Piru Pion? Eu acho que estou ganhando de um hit! Ele é mais rápido! Piru Pion! Certeza! Eu acho! Eu acho! Piru Pion! Saque! Opa! Não é não! Não é não! Não é não! Piru Pion é bom porque ele vai se matar! Nossa! O Piru Pion é mais lerdo que o Charizard! Esse Charizard é rapidinho! Lalalalalalalalalalalala! Ativou um pouco dele o Flare Beat! Como assim? Saco peludo! Você tem alta chance de escapar! Por que... Por causa da habilidade! Você usa Rockslade! Pior que Shuana não tem os ataques que vai servir! Só tem Shadow Claw! Estou falando para você mandar o Saco peludo! Ele vai morrer! Não morre! Claro que vai! Ele vai meter o Flare Blitz em mim! Mas isso se acertar né! Olha o Flamethron! Tá! Mas você não pode contar sempre com a habilidade! Não estou contando com isso! Estou falando que... Tipo o Quick Closet! É! É! Probabilidade! Olha o Camarroida Revive o Amper! Estava pensando aí! Só que você falou para deixar o Camarroida vivo! Ah! O Intimidante vai me prestar a certeza! Opa! 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 Botões inversos do Daniel! Lê 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 lê! Sobrevive por favor! Agora eu vou ter que sacrificar algum dos dois! Então mando saco peludo! Agora você cagou mando saco peludo! Agora você cagou mando saco peludo! Agora que eu caguei mesmo! Agora ataca mesmo ou recupera? Ah! Não vai morrer mesmo! Ah! Vou recuperar! Já que ele vai morrer mesmo! Não vai! Último Max Revive! Vai sim! Lê 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 lê! Dioguinho é gay! Ele tem Forrestauri! Eu acho que não! Não! Quer ver que não... Ó! Cadê a evasiva Dioguinho? Cadê a evasiva? Quer ver que ele não ia morrer? Se os trouxos... Pode desculpar! Vai, mano! Que alcançou um bolso! Tira pra caramba dele agora! Aí manda a roca simplesmente matar! Se cura! Aí ele vai usar Flutter Blitz de novo e ele vai se matar! Olha só! Plum! 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 Ixi! Muito tenso essa hora aqui, hein! Ele é como se fosse o Super Boss desse jogo! Ele é, na verdade, o Super Boss! Errou! Agora vai de Rock Slide! Só for! Ooooopa! Forrestauri! Ah, não! Vou usar, né? Ah, é! Forrestauri! Mas pelo menos eu usei Rock Slide nele! Só falta errar! Se errar! Você vai poder usar dois Rock Slide! Aeee! Rock Slide! Rock Slide! Mata! 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 Porque Rock Slide não é 100! Ele é 90, eu acho! Aeee! Críticamente! Críticamente! Sabe por que é difícil? Ligar pra minha pessoa! Porque às vezes eu minto, mas às vezes não! Aí vocês não sabem que hora que eu tô falando! Calma! Foi sorte! O do Flyer Beast foi sorte! Qual é a hora? Podia muito bem ter matado! Foi só... Foi só questão de negócio de dano! Não! O do Flyer Beast! O do Flyer Beast! O do Flyer Beast! O do Flyer Beast! Isso! Meteor Condor's Combat! O do Flyer Beast! Iaiaiaiaiaiaiiii! Matar Vida Selvagem! Em Extinção! O Lapras já tá em perigo de Extinção! Agora eu vou matar ele! Oitenta só! Acho que ele não quis treinar o Lapras dele! E acho que dá uma clave ainda Também acho que não Mas espero Mas se você sobrevivesse Acho que ele não vai me matar Mas o que? Acho que vai matar Ainda que diminui minha defesa Talvez não É, não sei Por favor Mata Ampere Vai Ampere Nossa Pior que eu preciso recuperar meus bichos Calma Depois do Lobster eles são mais bichos Por favor Ampere Por favor Sobrevive Ampere Você é bufão Você é bufão Buf, buf, buf Aê O menino é o buf Tchau Tchau E falando em lapras Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Dia de fogueira Aê Aê Já que o Ampere Provavelmente vai morrer Eu vou recuperar os bichos Não, você vai agora usar Você vai parar de usar ele Pra ele não ficar dormindo Mas ele vai dormir aí O resto acaba Não, não quero capturar ele Esses botão Ao contrário João Lalalalalala Dioginho É muito gay Todo mundo tem blizzard Ele se aproveitou muito Nesse tempo Só faltava charizard Também tem blizzard Eu gosto na speedrun Que ele tem um dia especifico do ano Que você coloca a data no 3DS E não tem a blizzard Do rio Sério? Na speedrun eles colocam nesse dia especifico Pra deixar a luta mais fácil As vezes eu acho Eu admiro tanto o speedrun As vezes eu acho tanto que eles não tem vida Pra fazer umas coisas Pra treinar as coisas também Mano, porque precisa de muito tempo pra treinar Pra fazer speedrun Você tem que ser tipo Viciado extremo assim Ah, pra você ser o topo sim Mas qualquer coisa Se você quer ser o melhor assim Olha só que filosófico Esse menininho tá filosófico hoje Olha só Vou coberar meus bichos Ele quer ser o maior Tarado por isso que ele fica praticando o mundo pra ele Que isso Que isso Fale por você mesmo Quem é que tem um monte de bonequinha ali Ixi Eu acho que ele não tem tanta coisa pra fazer contra mim Porque eu só tô usando blizzard Não tá adiantando muito Vai acabar todos os blizzard Pluk, pluk Deixa eu recuperar o saco peludo Só pra ficar tancando ele Pluim Ah, você sabe usar full restore Eu também sei usar full restore Trouxão Se eu mudo Olha, trouxão Olha, trouxão Olha, trouxão Fica usando bonezinho aí Olha, não tem muita coisa pra fazer pra mim então Ele tem gig impact Só falta tá segurando tipo Ele tá com medo Um ataque de lutador aí Acho que é lutador não Mas o normal deve ter Ele deve ter gig impact Quase certeza ele tem haste Que é o saco Será que tem que atacar? Tem Toma Meu ataque mais poderoso Eeeh Malão Paf Opa Pelo menos o Mamoswine é resistente Cadê os pp do blizzard Por que não acabou Ah, ele tipo Ele usou pp max né T8 Super p-hack Vai recuperar o Mamoswine Saco peludo Meu Deus do céu É a tática do Eevee Onde é o Eevee? Tirando que o Eevee não tinha nenhum ataque pra atacar O saco peludo não tem What? What? Shadow Ball Que? Shadow Ball? Hora da Sombra Esses ataque x que ele tem Meu Deus Eu acho que o saco peludo Sola aí Nossa que bizarro ele tem Shadow Ball Agora é a hora do crit Hora do Não avalanche Vai 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 Que avalanche o saco peludo atacar Mas já atacava antes O saco peludo fica mais forte Opa Opa Errou E não vai matar o reino Tomara que não use o saco Ele vai se curar Pelo menos você vai poder usar dois Eu vou ficar desorganizando Ah porcaria Porcaria Tururu Falta tão pouco Mas tão pouco Falta assim ó pra acabar o jogo Assim Tá vendo isso aqui ó Dioguinho Tá vendo isso aqui ó Tá vendo isso aqui Lógico que não Acho que não Acho que ainda cabe durar um Pokémon Mas isso é um vídeo bônus Esse é o episódio final oficial da série Aquela coisa É bônus Que coisa Ah não Isso ai não Dioguinho Ele quer que eu junte todos os líderes de ginásio Pegar todos os telefones E até que nem da pra fazer isso hoje Dioguinho Não mas você vai levar Você vai fazer a semana toda Aí depois você vai gravar uns 3 episódios Não sei como se terminar Ah Vamos pro jogo novo Jogo novo Vida nova Será Será Acaboo É treta Acaboo É Hexa Acaboo É do Brasil Mas tchau Snorlax Você morreu É do Brasil Não tem como você escapar disso agora Ele tá tipo Bom assim Aí um granizinho Cai na cabeça dele Assim ele morre Eita Nossa Nossa Adeus Adeus Snorlax Adeus Foi bom te ver Adeus Experiência Tudo bem eu não vou usar Experiência mesmo Tchau AEEE É TETA É TETA Acaboo Falta um Então eu continuo Então eu continuo Eu continuo Esqueceu Verdade Falta O melhor inicial do O inicial mais esquecido dessa geração Não O melhor inicial desse geração O melhor é discutível Mas o mais esquecido não é Ele é com certeza o mais esquecido de todos Eu sempre começo com ele Toma Dá uma satisfação quando usa Megahorn É É É É É Por favor Não 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 Então 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 Esse fã querendo mais esquecido Ai então toma só É Fazer o que Nem a Pokémon Company lembra deles Quase antes Ah eu tenho que o mega the Os outros dois também Criiiiim piu Calma Calma que eu vou salvar todos aqui Mas ele não vai sobreviver Meus planos Ai Tem que sobreviver Se ele não sobreviver Uma bomba de lodo Ai Descobri recentemente que esse lodo é do lodo. Eu achava que era algo mais veneno. Acharam que era um negócio tóxico, tipo resíduo tóxico. E é o que? Lodo. Mas não lodo de terra, se não seria do tipo térmico. Acho que ele é um pouco o negócio de... Já pensou se você esquece de recuperar alguém e matar o saco peludo? Aí tem coisa de novo. Aí, campeão. Aí, campeão. Será? Por favor. Será que o Pirium Pião consegue? Eu acho que não, hein. Pirium Pião! Acho que vai ter que recuperar. Recupera. É, vai ter que... Não, dá sim. Não, ele não vai... Ele não vai matar. Dá sim! Ele não vai matar. Se você usar Psic. Cala a boca, ele não vai matar. Vai matar sim. Onde você tava nesse dia inteiro, Dioguinho? A gente usou o dia inteiro Psic. Ah, então tem! Cala a boca! 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 Até acabar o giga drain dele. Ainda bem que o giga drain tem 5 ou só. Cala a boca! Talara! Cala a boca! Cala a boca. Isso, continue usando esse giga drain! Este é mateiro. Continue usando essa giga drain! Eu ainda tenho 30 revives. Técnica de Eevee Eu vou jogar que eu sou psicológico Dinosaur Ai Joana Eu vou usar o saco pelo só pra ele usar o gigador Que inferno isso Que inferno isso Dioguinho É muito gay Crítico de novo Beleza Mata ele só com um rei Que? Tá bom então Não Faz ele falar Piu piu Usa a giga 3 Pode usar a giga 3 Pode usar Pode usar a giga 3 O Dioguinho morre ainda aqui Dioguinho é muito gay Essa pose tem o Venossaur Ele tava tipo Ele ia andar só que o fotógrafo tirou foto dele E sinto dizer mas o Venossaur é feio pra caramba Sinto dizer isso Dioguinho Mas ele é feio pra caramba Último giga 3 A não ser que ele tenha usado o PP Max Que eu acho meio impossível Que eu acho meio impossível Opa Mais um Hail Pera que a gente não tem Max Revive né Ia adiantar Ia ser mó bom o Max Revive Eu vou fazer um teste antes Fazer um teste Tomara que ele não tenha nenhum ataque de grama É só usar Sludge Bomb Que? Não tinha acabado o Gigadrain? Não, o Gigadrain são 10 Que? Não Ah então vamos ficar mais aqui E aí Dioguinho Como tá sua vida? Eu quero morrer Então morre Eu te ajudo a morrer Ah mano que saco Saco que menina? Quer jogar Zelda então? Vamos jogar Zelda então hoje Tá bom então, você pediu Dioguinho é gay Vocês não vão poder ir lá na Parada gay hoje Tudo bem Tudo bem Você que vai sofrer mesmo É PP é 10 Então vamos continuar né PP é 10 Ele parou de usar o Gigadrain Vai te ver Ok Sludge Bomb O Gigadrain é só 60 De power Sludge Bomb eu acho que é 80 Sei lá 80 Nessa hora que o Edward ia ser bom É Podia ter ido pegar no computador Mas vocês não me deixaram Ah mau rolê dos infernos Vocês não me deixaram Gigadrain Você que faz trouxa deixa todo mundo ficar morto Aí agora tem que ver nesse ciclo aí Tá bom que você que ficou me dando as dicas idiotas aí Você que aceitou as dicas Opa 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 Eu confiei em você Você me traiu Traiu mesmo A lua me traiu É PP até morrer se eu não tivesse Gigadrain E você ainda fala que é minha culpa O quê Eu vou te matar Mas antes disso o Venossaur vai morrer Antes de você morrer Ai ai Ele não quer mais usar Gigadrain no PiruPiu Aprendeu Ele tá aprendendo Ai meu Deus É uma inteligência artificial O sapão vai morrer Ele vai morrer Ai meu Deus Ele tem uma palmeira Nas costas Não dá E aí a Verônica Como vai? Tá bem Você ainda fazendo muito session com ela? Vai ter vários super vencidos Vai ter vários Vocês querem uns 3DS aí Vai ter vários 2DS por aí É Elas bebezinhas Por um segundo eu pensei que eu não tinha usado Revival e eu falei Por isso que eu sempre tenho um botão onde foi Por isso que eu sempre tenho um botão onde foi Ai ai Esse jogo ai Esse jogo ai falido ai Só não tá mais falido que nem Pokémon Qual é o nome do outro lado? O Duel Nossa eu odeio o Duel Eu tenho ódio profundo daquele jogo Ele é assim Tipo tem uma roletinha E acertei 1% De você errar o ataque Ele sempre cai nesse 1% Eu ficava tipo Tá mentira né jogo Ai eu fiquei com tanta lógica desinstalei do Barcelona Nossa Eu fiquei tipo não Isso é muito roubado meu Deus Eu vou isso aqui ó Qual? Fire Emblem Heroes Fire Emblem Heroes Tirei só Tirei quase todos os dançarinos Tirei quase todos os dançarinos Na Rintude Essa coruja é uma bonitinha Temos feliz essa coruja Olha os os gigadores Quantos eles já usaram? Eu acho que é o ultimo esse Olha o penultimo um negócio assim. É o jogo da resistência. É só acabar com o PP inteiro dele. Vamos fazer ele usar Struggle. Hector! Se bem que Sludge Bomb também tem 10 eu acho de PP, não tem. Mas é pouco. É 15 ou 10 né? Então daqui a pouco tá acabando o Sludge Bomb dele. Sleep Powder? What the hell? Acho que acabou. What the hell tem Sleep Powder? E agora? Será? Revive primeiro. Só pra... né? Vai que ele dava trollada em mim? Vai que ele só tava fingindo aqui, só pra ser trouxão. Essa é engraçada. A inteligência artificial é a mais inteligente que uma inteligência humana. Pô, ele não errou nenhum... de Gadren, não. É, pois é. Pois é esse jogo. Às vezes ele me ama, às vezes ele me odeia. Eu daí a... Vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou reviver todo mundo. Aí eu vou começar... É? Pra garantir, né? Não, eu vou gastar Revive neles. Revive é muito precioso, mina. É feito de diamante. Agora vou usar o Full Restore. Nem precisa do Full Restore. Hyper Potion. Tá nas mãos esse sapão aí. É o Final Bomb. Esse sapão dinossauro. Errou! Nunca entrava na minha cabeça quando eu era criança, tipo... O nome do Bulbasaur vem de dinossauro. Só que ele não é o dinossauro. Eu ficava tipo... Que tipo de dinossauro é ele pro nome dele, esse dinossauro? É, o dinossauro sim. Ele é tipo um jogo pra escola. É, pra mim era um dinossauro mesmo. Ele sempre foi um sapo pra mim. Nunca entrava na minha cabeça. Eita! Eita! Ah, beleza. Eu tinha de cavite. Por isso. Senão eu não ia ter matado. Será que o Piripiú o mata? Acho que não, mas ele sobrevive. Mas ele... Eu vou tirar a vida dele, pelo menos. Finalmente! Sua hora chegou! Finalmente! Piripiú! Yeah! Passa os flashbacks na cabeça do Piripiú, enfrentando os Gengars. Os Gengars. Piripiú, sua jornada foi tão grande até você conseguir o ataque psíquico. Full Restore! Ah não! Ah sim! Ah não! Full Restore! Full Restore! Full Restore! Full Restore! Full Restore! Ah não! Acorda Piripiú! Vai, acorda! Acorda! Mariquinha! Eu não abro não! Abre a porta! Eu sei! Abre a porta, mariquinha! Eu não abro não! Eu vi no outro episódio que eu cantei Cálice, mas tem uma música de Cálice. Tem do... Mas não é essa. Eu não sei de quem que é, mas é da MPB. É da época da ditadura. Que eles falavam Cálice. Só que eu esqueci como que é a música, eu não lembro. Eu lembro que a gente viu essa música nas aulas de português. E de história, por causa da ditadura. O que é isso? Mas ela mora em comunista! É! Esses professores aí que ficam ensinando a gente a ser de esquerda aí. Fica... Fica formando vários comunistinhas aí. Isso é uma coisa que eu odeio de professor de filosofia, de sociologia, essas coisas, sabe? Mas eu odeio isso, mano. Oh, beleza. Eu vou atacar uma vez. Vá morrer. Pelo menos eu vou tirar a vida dele antes. Vai! Toma, sapão! Criticar o hit? Não. What? Ele tem mais um ataque de grama. Vamos! Que bom! Que bom, hein? Mas agora ele vai ficar um turno sem poder atacar. É a sua chance! Ixi! Ixi! Isso é o melhor golpe para terminar com ele! Aaaaah! Tá joada. Tá joada, mano. Bem que a Rory não tinha tirado muito não, hein? Eu não lembro quanto tirou, mas não tinha tirado. Não importa. Errou! 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 Tudo bem. Mais um. Mais uma chance, Joana. Você tem mais uma chance. Um restore! Se você não acertar, Joana, eu vou fazer você morrer de propósito. Um restore! Aaaaah! Eu avisei! Toma, sapão desgraçado! Torque morra! Apodreça! Você e todos os Pokémon de grama, desgraçado! Não! Pokémon lixo! É! Tô vendo você sofrer! Tipo lixo! É! Quem não deixou eu pegar o Edward no computador? Ah! É! Tem vários Pokémon sobre todo o Edward! Lógico! Ele ia ser, tipo... O Velocão não ia poder fazer nada contra o Edward! Toma! Sapo feio do caramba! Vai ser bonito pro joguinho! Tente fico! Motou um pó do Sound? Ele ia ser boa a senhora de bebida! Ai! Botou uns boydãs de Cinderela em mim... Da 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 daª! Vai morrer por hell ya, vai morrer por hell ya... Tomara que não recupere a vida... Ai meu deus! Será? Ai meu deus. Ai meu deus. Será que alguém vai se matar? Não matou. Ou matou. Por favor, por favor. Mais uma experiência desperdiçada. Ele não conseguiu matar o Venossara. Ele se matou, hein? Pior ainda porque ele foi burro. Ae! Ah não, pega e ganhou. Ae! Então, gente. Ai ai. Eu não tava gravando. Três pontinhos. Tchau. E ai ele some. Ele fica aí bom pra morte. E acaba junto. Eu não sabia que acontecia isso. Eu não lembrava disso. Por isso que eu falava que ia pular os créditos. Por que? Vai aparecer os créditos! Ae! 3, 2, 1. E ai acabamos o jogo. Aleluia Senhor. O que vocês acharam desse jogo maldito? Eu gostei dos lendários. Por que? Sabe que eles tem que pagar os castigos? Não tem que pagar nenhum castigo. Gostei que os Pokémon captura. Para de jogar Pokémon Shuffle, Dioguinho. Isso. É o último episódio, Dioguinho. Você tem que mostrar respeito ao gameplay. Ah, é pegar essa Verônica aqui e tacar no lixo. Tacar na privada e mijar em cima. Até que enfim. Porque a Verônica tá bom então eu vou lá. Até que enfim. Acabou isso aí. Ah, mas fala aqui. Fala menino. Não, eu não gosto muito do Jotô. Mas enfim. O jogo é legal porque tá pra sair pra duas regiões. Então eu gostei do jogo. Foi legal. É que eu não sou muito fã de Jotô. Mas enfim. É que a gente já conheceu o jogo, né? Sim. A gente não tem muito o que falar. Mas assim... Jotô tem muitos problemas. Gostei da... Gostei da Jasmine bater muito em você. A Whitney! Oh, vaca maldita! E a Whitney. E a Whitney também. A Whitney é bonitinha. Não fala mal dela. E a... Assim, tipo... Jotô tem muitos problemas de design, assim. Tipo, uma coisa que eu senti muito foi quando eu fui treinar pra liga. Não tem lugar pra treinar. É só... Sim. O único jeito de você treinar é ficar batalhando na liga de novo e de novo. Tem que você ligar pros líderes de novo. Não, tá, mas tipo... Assim, não tem Pokémon forte o suficiente pra você treinar na natureza. Isso é uma... É muito falha de design, pra mim. Mas... Mas é um jogo legal, né, Mel? Acho muito divertido as pessoas de você poder... Deve ser estadio, eu sou muito felizinho. ...em duas regiões, né? Uma pena que não se tem... Sim. Tipo, pra mim... Mas em outros jogos isso, né? Pra mim, HeartGold são os melhores pós-games, assim. Pelo menos um dos melhores pós-games de todos os jogos de Pokémon, assim. Porque, né? Você vai pra outra região... Novos líderes... Novos Pokémons... Um novo mundo de aventuras... Pokémon junto! Essa música é muito louca. Sim. É muito louca essa música. Uma nova jornada... Com novas emoções... Mas ainda temos que pegar... Ihhh... Assim... Nosso próximo jogo... Ihhh... Qual será o próximo jogo... Hum... Vamos pensar... Vamos pensar aqui um pouco... Vou ter dois Elds ao mesmo tempo... Primeiro a gente jogou... FireHead... Eu, né? Agora a gente jogou HeartGold... Qual será o próximo? Omega Ruby? Não... Não vai ser Omega Ruby... Eu faço aqui... Pokémon Emerald... Hã? Que? Hã? Que? Eu não ouvi... Que? Pokémon Emerald... Fala logo que acabou o Crash... Pokémon Emerald... Não... Você não era pra falar... Você falou pra falar... Eu não falei pra falar... Você falou... Você não fala que tá acabando... Não... Falei pra falar logo as coisas... Então... Ah, é... Pokémon Emerald... Ah, tava tocando uma musiquinha... Então arrepia a musiquinha... Tá, então a gente vai jogar Pokémon Esmeralda... Só que vai ter uma coisa diferente nisso... Uma coisa que vai deixar interessante... Sim... Não vai ser... Mulheres nuas... Quer dizer que a HeartGold não foi interessante... Mulheres nuas... E alguém me topou de novo e me trouxe pra cá... Não sei como eu vim parar aqui no... Topo do Monte Silver... Mas então, gente... Foi muito legal essa aventura... Sim... E eu só quero ver como a gente vai fazer os melhores momentos... Ah... Que tem uns 90 episódios... Ah, eu não sei não... Não, a gente vai ter que dividir, menina... Oh, menina... Vai ter que dividir uns 30 episódios pra cada um assistir aí... Então... Esperem... Porque tem um episódio bônus... Vai ter outros episódios bônus... Vai ser uma coisa muito louca... Que você vai atrás dos líderes ainda... Ah, vai não... Vai sim... Vai não... Então até mais... Adeus... 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 Que adeus... Ainda vai ter outro vídeo... Você ficar aí dando adeus... Shhh... É segredo... Shhh... É segredo... Tchau... 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 Tchau, tchau.